Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu quero divulgar aqui pra vocês o canal do Alex Sardinha. Pra quem não sabe, ele tá fazendo aí os Ultra Versions, eu não posso falar, né? Não posso dar spoiler aqui, mas quem manja, manja, né? Quem são essas formas. E eu vou fazer vídeo sobre essas formas aqui no canal. E também os Ultra Supremes Parte 2, ele tá encaminhado aí, né? O cara tá fazendo o visual dos Ultra Supremes. Inclusive, esse aqui, o gigante Ultra Supremo, muito da hora, né? Um dos Ultra Supremes que ele fez. Então, pra ter esse vídeo aqui no canal, são duas condições, né? Uma é aquela que eu já falei, né? Que é deixar o like, né? Imagina bater mil likes no vídeo lá do Kael. Que é o vídeo do Iceberg de Hora de Aventura, muito da hora. Aquele vídeo ali vale a pena demais, ele tá muito bem editado. E tá quase lá, se eu não me engano. Quando eu fui ver, a última vez que eu fui ver, tava nos 170 e poucos likes, né? Então, já tá chegando nos mil likes, né? Então, vamos ajudar aí os caras que eles merecem. E também, vocês têm que se inscrever no canal do Alex Sardinha. E o cara, ele faz conteúdo de Mine e tudo mais. Então, vamos lá apoiar o cara. Inclusive, ó, eu tô sabendo, assim, da novidade lá que a Mojang, né? O Minecraft, ele fez lá o Ben 10 reboot pro Minecraft, muito da hora, né? Depois eu vou jogar. Não sei se vai sair vídeo sobre isso no canal, mas eu vou dar uma olhada nesse aí. Mas, chega de enrolação e vamos lá. E aí, galera? Vocês estão bem? Por que eu tô da isa? Eu sou o Daniel Leite. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei pra vocês mais um Milky React. Dessa vez, eu vou reagir aqui ao canal do Dragon Master, não do Iron Master. Esse aí é o Iron Vest, tá ligado? É o universo que o Iron Master é um dragão. Então, né? Ele fez um rap aí do Vilgates, que, inclusive, ele foi cantado pelo Papiros da Batata. A letra foi escrita pelo Papiros da Batata. Já tá naquela quadra lá. Então, vamos lá. Deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Vamos lá, play! Letra e voz, Papiros da Batata, né? Nosso pãozinho, beat Sidney. Eu ia ler Sidney Scassi. Edição Scarf, Mix Master, Otávio Sims, o Cromático e, idealização, o nosso Dragon Master. Vamos lá! O Odontão fica muito bom no Vilgates, cara. Vilgates fica conquistador de 10 minutos. Só por esse objeto, o Minitrex, o que eu quero não é ficar em paz. Vamos com a desse artifício, esse momento perdido, mas ele tem um sotão. Caraca! Ele está na Terra, que história é essa? A humanidade com poder assim. Levaremos a guerra e não tem conversa. Pegaremos logo o Omnitrex, garoto idiota. A bela do Rap dos Milhões. Me entrega agora! Caraca, velho! A interpretação é muito boa. É o fim pra Vilgates, é o fim pra Vilgates, é o fim pra Vilgates. Mano, eu fico lembrando o tema do Rap dos Milhões, tá ligado? Se chama ele de Conquistador Galáctico, tá ligado? Na minha cabeça. Agora em Iron Force, na tarefa final. A vida só trai pelo Vilgates, é o fim da vida. Vem, vem pro Giga do Supremo. Mas um novo, um novo, um novo, um dado que fez um dado. Olha, só trai, o Minitrex, só trai. Não, pergunto. Isso é o Tempo. Agora lembre-se do Hak Tony. Se você gostou, vai pra Piromach. Não ouvi mais umball. Movido por hoje, ajoelhinho conheceram a dor É melhor temerem, conquistar o conquistador Acabou, velho Porra, estava tão bonzinho Estava tão bonzinho o somzinho aí Mas ficou massa, velho O papo, é que nem eu falei Ele interpreta bem, né O Vilgaz, a voz dele fica bom em muitos personagens Ele é o Kevin, tá ligado Ele é o besta, ele é o Enormossauro Fica massa a voz dele O Friagem também, né Agora que eu lembro, ele é o Friagem O Massa Cinzenta, muita gente não deve saber Mas ele é o Massa Cinzenta Com aquele vozeirão que ele tem Ele consegue fazer o Massa Cinzenta Então, parabéns, cara Parabéns, ficou muito bom É um rap do Vilgax Ele merece, né Mesmo sendo o Vilgax, o antagonista aí Da franquia B&S Ele merecia mesmo ter um solo Eu só imaginava que ia ser o Iron Mask Eu não imaginava que ia ser o Dragon Mask Mas, né O mérito aí pro cara do Dragon Mask Acho que a idealização foi dele Então, parabéns, o Dragon Mask Tá muito da hora Não sei se você tá vendo esse vídeo Mas se tiver Tá aí o react, né Lembrando que eu fiz react De todos os rap do Iron Mask Eu, assim, dos Omni Rap, né Eu não vejo, assim, rap Que não é de Omni Rap Por causa que o meu canal é de B&S, tá ligado Ele é 100% focado em B&S Aí não faz sentido eu fazer Rap do... Por mais que eu goste, né Tipo, Avatar A Lenda de Aang De Tartaruga Ninja Do Aranha Veste, entendeu Não faz sentido eu fazer Porque o meu canal é de B&S, tá entendendo Então É isso e também O rap da Encantriz Ah, o rap da Encantriz Encantriz é de B&S Mas não era rap da Encantriz, tá ligado O povo fala rap da Encantriz Mas não era Era uma música Autoral Que, assim Eles usaram ali a Encantriz Legend of Domain Virar de cabeça pra baixo Mas, assim Há músicas que você for Ver uma música romântica Uma coisa assim, entendeu Não tá falando sobre a história Da Encantriz e tudo mais Por isso que eu não fiz o react Viu Espero que vocês compreendam isso Mas é isso O próximo Omni Rap aí Do Iron Mask eu vou ver E também eu vou dar umas olhadas No set do Dragon Mask Que eu gostei desse daí Do Vilgax E é isso Comenta aí se você já conhecia esse rap Já conhecia esse canal Comenta aí se você usa o rap Todos os rap do Dragon Mask São topzer Que nem esse aí foi E deixa aquele like Se inscreva no canal Ativa o sininho Falou e tchau Eu vou pegar aquilo que é meu Por direito E mesmo que eu pereça